Eu encontrei com ela hoje, mas não tive sucesso Cheguei na casa, um cara do lado dela Eu assustei, o que que é isso? O cara tem um avião, eu não tenho isso Ela é muito patrícia, linda demais Sabe conquistar, com o olhar que faz Eu não tô nem aí, um dia eu chego lá Eu vou te esnobar, porque eu não quero namorar Ô novinha, tu me seduz, com esse olhar Fala as coisas no ouvido pra me atentar E você me seduz, falando mentirinha Depois da zero hora, vou ter uma recaída Ô novinha, tu me seduz, com esse olhar Fala as coisas no ouvido pra me atentar Você me seduz, falando mentirinha Depois da zero hora, vou ter uma recaída Eu encontrei com ela hoje, mas não tive sucesso Cheguei na casa, um cara do lado dela Eu assustei, o que que é isso? O cara tem um avião, eu não tenho isso Ela é muito patrícia, linda demais Sabe conquistar, com o olhar que faz Eu não tô nem aí, um dia eu chego lá Eu vou te esnobar, porque eu não quero namorar Ô novinha, tu me seduz, com esse olhar Fala as coisas no ouvido pra me atentar E você me seduz, falando mentirinha Depois da zero hora, vou ter uma recaída Ô novinha, tu me seduz, com esse olhar Fala as coisas no ouvido pra me atentar Você me seduz, falando mentirinha Depois da zero hora, vou ter uma recaída Ô novinha, tu me seduz DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Na casa, um cara do lado dela Eu assustei, o que que é isso? O cara tem um avião, eu não tenho isso